Muitas pessoas vão para as academias não para praticar musculação. Elas buscam outras modalidades, como por exemplo a ginástica. E essa é uma atividade que sai em constante transformação, a fim de buscar e conquistar cada vez mais o público fitness. E é justamente sobre a ginástica que o nosso personal trainer e educador físico Fábio Chiodini fala hoje no nosso quadro Saúde em Boa Forma. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje, retornando a nossa temática sobre exercícios alternativos, eu vou falar para você a respeito da prática da ginástica. A ginástica surgiu em meados da década de 70 com o objetivo de inserir as mulheres na academia. Já que na época a musculação era quase que exclusivamente praticada pelos homens, com a influência do fisiculturismo com o precursor e campeão Mr. Olimpia Arnold Schwarzenegger. A proposta inicial da aula de ginástica foi a criação de aulas pré-montadas, pré-coreografadas, com passos simples e ao som de músicas agitadas, onde o aluno tinha como principal componente a motivação. Com o passar do tempo, alguns problemas foram surgindo, como por exemplo a monotonia causada pelos movimentos repetitivos e pelas músicas, que também eram muito repetitivas, e depois também o surgimento de algumas lesões, já que a aula, naquela época, tinha alto grau de impacto. Obviamente que a prática de qualquer exercício físico, quando bem orientado, lhe trará muitos benefícios. Eu particularmente sou fã da ginástica no sentido motivacional, e garanto para você que uma aula bem feita de ginástica queimará muitas das suas calorias e também trabalhar com eficácia o seu sistema cardiorrespiratório. E para finalizar, eu vou deixar para você uma dica muito importante. Mesmo que você não goste, alterne a prática da ginástica exercícios resistidos com peso, ou seja, musculação. Desta forma, você conseguirá trabalhar de maneira mais eficaz o seu sistema músculo-esquelético, respeitando as suas limitações fisiológicas e a sua individualidade biológica, já que na musculação você também conta com um treinamento especificamente feito para você. Por hoje é só, pessoal. E para você que gostaria de rever esse quadro e os nossos quadros anteriores, visite o link que está aparecendo no seu vídeo ou a minha página no Facebook. E daqui a 15 dias temos novamente o Encontro Marcado, onde estarei falando para vocês sobre treinamento funcional com a presença do professor Rafael Mafra. Conto com a sua presença. Um forte abraço e até lá!